O meu entrevistado tem muito a ver com o que aconteceu nesse avião. Aliás, eu vou conversar com ele hoje sobre a companhia, mas eu quero aproveitar a presença dele aqui hoje, que é uma das pessoas que tem um conhecimento profundo, não só por paixão, mas conhecimento por pesquisa, da aviação comercial no Brasil. Trata-se de Jean-Franco Beckham, diretor de Marque da Azul, que foi, eu diria Jean-Franco, o funcionário número um da Azul. Você foi contratado antes da Azul existir. Vamos primeiro falar da questão do marketing. Poder pegar toda essa bagagem, você que teve também uma atuação no marketing da Transbrasil no passado, e poder condensar e apresentar isso num produto revolucionário que é a Azul. Como é que tem sido esse seu desempenho no marketing? Como é que você tem visto esse desafio em colocar em prática esse conhecimento que você adquiriu na sua vida nesse Projeto da Azul? Olha, eu te diria, Cláudio, que nem nos meus mais selvagens sonhos eu podia imaginar que aos 45 anos de idade, já mais para o lado de lá, na minha trajetória, eu poderia cruzar com uma pessoa que eu considerava e ainda considero meu guru, que é o David Nileman. Eu tinha lido todos os livros sobre ele, que tinha voado na JetBlue em 2002, tinha ficado fascinado com tudo que ele tinha trazido de inovação, de melhoramento para esse setor de aviação. Quando eu saí pela primeira vez de um avião da JetBlue, eu voei da Flórida para Nova Árvore, eu liguei para a minha mulher e falei, mulher, eu acabo de voar no futuro da aviação. Isso foi em 2002. Você imagina que uma pessoa tão fascinada por esse produto, por essa pessoa, por esse projeto, é inconcebível imaginar que ele viria para o Brasil para replicar e fazer um novo modelo, uma JetBlue versão 2.0 melhorada, que é a azul. E, por incrível que pareça, por um acaso do destino, eu sou realmente o tripulante número um, eu costumo dizer que eu sou o aeroviário número um, Miguel Dow é o aeronauta número um, que a gente estaria nesse começo do projeto, a companhia funcionou quatro meses na minha casa, antes de vir finalmente aqui para a sede em Azulvilha. Por exemplo, você tem documentado cada passo dessa história, porque você é um grande pesquisador na aviação. Como tem sido o cuidado seu em preservar para gerações futuras o que está ocorrendo hoje, que você tem vivenciado? Eu vou te dar um exemplo, é um cuidado obsessivo. Então, quando a gente batizou o primeiro avião, que chama o Rio de Janeiro Continua Lindo, no aeroporto Santos Dumont, a gente espocou a garrafa de champanhe, e depois de posar para fotografia, eu corri lá, peguei a rolha e guardei. Então, da rolha do batismo do avião ao guardanapo, a fotografar o primeiro cliente que passou a porta dentro, eu tenho e venho documentando tudo isso de forma iconográfica, fotografando, registrando em vídeo sempre que possível, e anotando nos mínimos detalhes, nome, horário, peso de decolagem do avião que fez o voo inaugural para a Goiânia, enfim, tudo isso está sendo guardado com paixão, com muita atenção, porque uma das coisas que eu quero fazer logo, logo, é contar essa história em livro, porque escrever livro sobre aviação é um hobby para mim. Eu queria mergulhar agora com relação à concepção e à definição do nome azul, porque pela primeira vez foi feito uma interação muito grande. Como é que começou a definição? Porque tinha outros nomes que estavam ali pau a pau na votação. Olha, essa é uma história que eu acho que mostra claramente os DNAs da empresa, que é a inovação. Ao invés da gente simplesmente escolher o nome, lá atrás o meu vice-presidente, o Trey Urban, ele pegou e falou, pô, por que a gente não deixa o público escolher o nome? Então, a companhia já nasceu com essa forte marca da inovação, e ao invés da gente, no dia que a gente anunciou o lançamento da companhia, 29 de março de 2008, ao invés da gente simplesmente chegar e falar, ó pessoal, a companhia vai se chamar XYZ, a gente falou, a companhia vai chamar o que vocês acharem que ela tem que chamar. E aí a gente convidou o público, através de uma campanha bem sucedida de marketing, campanha Você Escolhe, a criar os nomes e numa segunda fase, votar nos nomes que a gente elencou e que a gente previamente escolheu, levando em consideração a popularidade dos nomes enviados e também nomes que a gente pudesse registrar. Quem escolheu, quem sugeriu o nome azul no site, ganhou um passe eterno da companhia, né? Sim, dois nomes chegaram na... ganhou. Dois nomes foram os mais votados, Samba e Azul. Samba ficou um pouquinho na frente. E aí, por decisão do David, a pessoa que primeiro votou em Samba, ganhou também um passe com acompanhante, pelo resto da vida para voar na Azul de graça. Então, quem votou em Azul, o primeiro a votar, ganhou o primeiro a votar também, o primeiro a sugerir, na verdade, não votar, o primeiro a sugerir, ambos ganharam um passe vitalício. Uma das críticas ou elogios que eu vi com relação ao marketing da Azul, é porque quando a Azul trabalha com a frota inicial, o marketing, as peças, o pensamento, transformavam a percepção da empresa em uma empresa muito maior do que ela era realmente. Mas hoje, a Azul já é muito maior do que as pessoas pensam que ela é. Porque a Azul hoje já está com uma frota de 15 aeronaves, mais sete chegando. Me fala dessa mudança de papel de uma empresa que tinha uma imagem maior e hoje uma empresa que é maior do que a imagem e a percepção que o pessoal tem. Eu acho que, em primeiro lugar, eu tomo o fato da imagem ser maior do que a empresa como um elogio. Quer dizer, a construção da imagem ou da marca de uma empresa tem que sempre projetar algo que seja no mínimo do mesmo tamanho e, se possível, com grande ganho para o negócio, para o investidor, para o acionista, com grande ganho você tem que ter essa relação preservada de tamanho da imagem e realidade. Eu costumava falar que a Azul já era percebida como a terceira maior empresa aérea do Brasil. E, de fato, a gente constatava que a própria importância que a mídia, que os jornalistas nos davam, refletia isso. E hoje, ainda que a Azul não seja a terceira maior empresa aérea do mercado, ela é percebida como uma das grandes empresas aéreas do mercado. Sim, tem uma voz ainda maior do que efetivamente sua participação e isso é fruto do trabalho do marketing da Azul e dos seus fundadores que trabalham seriamente nisso. Eu perguntei ao Miguel como vai estar a Azul daqui a 10 anos. Eu pergunto a você, como vai estar a Azul há 5 anos? Daqui a 5 anos, como é que estaremos com a Azul? Vamos guardar isso em arquivo para apresentar a você daqui a 5 anos. Olhando para a Câmara da Verdade, a Azul, daqui a 5 anos, vai ser a terceira maior empresa aérea do país, solidamente posicionada nessa colocação. Ela vai estar, sim, incomodando as líderes, porque o papel da Azul é, sobretudo, o papel de estimular a demanda. Ela vai estar com 80 aviões, unindo mais de 40 cidades e, sobretudo, contando com grande simpatia, com grande preferência do público, porque a Azul não veio para sequestrar clientes das outras companhias. Ela veio para criar seus próprios clientes, estimular o mercado e essa estimulação é feita através de uma equação simples de entender. A Azul oferece um produto de alta qualidade, qualidade lá em cima, com preço aqui embaixo. Como é possível fazer isso? É possível fazer isso quando você tem um modelo de gestão 2.0 turbo, que é o nosso aqui, que é uma gestão enxuta, focadíssima no controle de custos, porque essa é uma indústria absolutamente implacável, ela tem margens mínimas, então você tem que segurar o custo de forma draconiana, quer dizer, você tem que ser franciscano na hora de segurar o teu custo, mas você não pode deixar de dar ao cliente um produto de altíssima qualidade. É isso que a Azul faz. Eu queria finalizar essa primeira parte da nossa conversa, porque eu vou voltar a conversar com você como jornalista de aviação, não com o diretor de marketing da Azul, em breve no outro programa, que é a questão da inauguração do simulador de voo. Essa inauguração simbolicamente vai ser um divisor de águas na história da Azul, ela passa a significar e a simbolizar um novo marco na história dessa companhia? Que companhia aérea na história do mundo tinha um simulador de voo funcionando com pouco mais de um ano de vida? Você lembra de alguma? Eu não lembro. Azul é a primeira. Que companhia aérea tem um fundador que chegou para o diretor de marketing quando o contratou e falou assim, Jean Franco, você vai ser o diretor de marketing, eu quero que você pense em cinco coisas na companhia. Segurança, 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 segurança. Então, nesse momento eu falei, nossa, eu estou entrando para um time matador, eu estou entrando para um modelo, para uma companhia que tem efetivamente o céu como limite. E é isso que a Azul está mostrando no dia a dia, a cada embarque, a cada voo. Bom, eu queria agradecer imensamente, graças a você nós fizemos essa série de programas aqui, conversamos com o Pedro Junor, conversamos com o Miguel Dau, e agora com você encerrando o programa, essa série de programas especiais, mas não vamos encerrar por aí. Eu quero aproveitar aqui para lhe convidar, Jean Franco, para conversar com você, como colega, como jornalista especializado em aviação, para a gente discutir a indústria, mostrar a indústria, que é muito importante para o Brasil isso. Muito obrigado, e chegamos ao final de mais um programa Magna Vita pela rede CNT, e hoje um programa Azul falando, mostrando o ninho dessa águia. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL